A CIDADE NO BRASIL E eu aqui feito um palhaço nessa mesa Com a cara enfeitada de alegria Mas por dentro é molhado de tristeza Quem eu amo não me quer Quem eu quero não me ama Lá em casa está sobrando Um lugar na minha cama Esse copo de bebida Parece estar curado Já fudei todas que pude Mas não sei quem tem a cara Quanto mais eu vou bebendo Mais eu fico apaixonado Vamos lá, Fernando e Luciano Nesta noite eu estou sofrendo muito Fazendo tudo pra ninguém me deixar Pode pensar que ao chegar na minha casa Abrir a porta e meu amor não encontrar Com certeza ela está acompanhada E eu aqui feito um palhaço nessa mesa Com a cara enfeitada de alegria Mas por dentro é molhado de tristeza Quem eu amo não me quer Quem eu quero não me ama Mas por dentro é molhado de tristeza Mas por dentro é molhado de tristeza Mas por dentro é molhado de tristeza E eu fico apaixonado